Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um podcast extra do Sr. Tanquinho. E hoje nós fazemos um conteúdo que foi publicado originalmente na forma de vídeo, mas que vai ser muito útil para você também escutar, porque ele fala sobre como explicar a sua dieta para amigos e família e como fazer com que eles te apoiem e te deem suporte nessa sua decisão. Então escuta até o final que você vai gostar bastante. A gente sabe que fazer a transição para uma dieta low carb pode não ser uma tarefa fácil. E é uma tarefa que é ainda mais dificultada se você tem amigos e parentes que ficam questionando as suas decisões. Então esse vídeo de hoje é justamente para isso, para te ajudar a lidar com essas situações quando as pessoas vêm questionar a sua decisão de estar fazendo uma dieta low carb. Então assistindo esse vídeo até o final, você tem mais chance de saber o que responder e como se comportar nessas situações e aí conseguir que seus amigos, colegas de trabalho e família te apoiem na sua decisão e quem sabe até comecem a seguir a dieta e ver os benefícios que você já vê. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like aqui no vídeo para a gente saber que esse assunto é bom para você e vamos começar falando do que fazer em relação à família. Dentro desse grupo número 1 de pessoas que consiste na sua família, a gente vê duas situações possíveis. A primeira é, você está fazendo a transição, mas a sua família, seus filhos, sua esposa ou se você mora com seus pais não vão fazer a transição, vão continuar comendo bastante carboidrato. E a segunda situação é você estar indo numa festividade de família e lá, é claro, vai ter um monte de comida tradicional, um monte de comida cheia de açúcar e aquelas pessoas, aquela tia chata que vai ficar questionando por que você não está comendo aquelas comidas. A solução. Em primeiro lugar, pode ser importante você explicar para a sua família que você está fazendo essa mudança de alimentação por causa da sua saúde, para você se sentir melhor e que eles podem continuar fazendo a alimentação deles normalmente, sem você julgar nem nada, você só pede que eles respeitem suas escolhas, assim como você respeita as escolhas deles. Algumas medidas fáceis que podem ajudar e que você pode pedir também, podem ser, a primeira, de ver eles não manterem algumas certas comidas dentro de casa, né, algumas comidas que são as que têm mais chance de fazer você ceder as tentações à dieta, por exemplo, doces, às vezes uma barra de chocolate, dependendo do seu caso, pode ser ruim ter isso em casa à disposição. Então, você pode pedir para essas pessoas simplesmente não levarem as suas comidas para casa e comerem fora de casa ou manterem numa bolsa ou mochilas separadas. Outra ideia, nessa mesma linha, é justamente a de você pedir para ter um espacinho no armário, na dispensa ou na geladeira, na prateleira, onde vai ter as suas comidas, e assim você não misturar com as deles e fica mais clara essa separação. Você vai ficar com mais facilidade dessa maneira de seguir a sua dieta em casa, sem atrapalhar deles e sem eles atrapalharem a sua. Uma terceira dica, que é bem fácil, é simplesmente você pedir para eles não comerem aquela comida que pode te despertar desejo na sua frente. Por exemplo, você não vai impedir eles de comer aquela barra de chocolate cheia de açúcar, você vai simplesmente pedir para que eles não comam aquilo na sua frente, porque se você vê eles comendo, você vai ficar com muita vontade, e aí ou você vai acabar querendo comer também, ou você vai acabar passando vontade sem comer. Então é melhor evitar simplesmente sem você ver, você não vai passar vontade. E a terceira dica que a gente dá é que você combine com eles de cozinharem receitas que todos podem comer e que são deliciosas ao mesmo tempo. Assim ninguém vai ter que passar vontade, todo mundo vai poder usufruir do mesmo alimento na mesma refeição. Como por exemplo, uma pizza low carb, que é deliciosa, que todo mundo vai gostar, talvez gostar até mais do que da pizza tradicional. Para a sobremesa, fazer um brigadeiro low carb, que todo mundo pode comer. Para o lanche, utilizar um pão low carb, como o pão ploc, que a gente ensina a fazer aqui no canal, que todo mundo vai poder comer, se for com um pouco de manteiga ou com frios. Então são aí alternativas, a gente tem diversas aqui no canal. Todo mundo vai comer, todo mundo vai gostar e ninguém vai ter que passar vontade. Então se você quiser saber como fazer essas receitas que o Rony falou agora, os links estão aqui na descrição. E também, é claro, você sempre pode apelar para os pratos low carb que são universais, né? Como por exemplo, legumes cozidos ou um belo assado de carne. Também são alternativas que se encaixam super bem no dia a dia de uma família, seja ela low carb ou não. Uma segunda situação é quando você vai numa celebração em família e você sabe que provavelmente vai ter comida lá. E não é a comida que você gosta de comer. Uma alternativa muito simples é você levar um prato principal que pode surpreender todo mundo e todo mundo pode comer. Por exemplo, numa celebração em família, você pode levar um belo peru, ou uma picanha assada, ou qualquer outro tipo de carne, o prato principal. E outra dica super boa também é uma sobremesa que seja adequada aos seus objetivos e que é melhor do que uma alternativa cheia de açúcar que pode até despertar compulsão. Um exemplo que a gente gosta bastante é a cocada low carb, que tem como fazer aqui na descrição do vídeo e também no cartão no canto da tela. Outra alternativa, se o foco não for um almoço ou uma celebração ao redor de comida, mas que provavelmente vai ter lanchinhos e petiscos que você não pode comer, é você simplesmente comer antes de ir. Assim você não chega lá morrendo de fome. Um exemplo simples é comer uma bela salada, uma refeição com um pouco de proteína, vegetais, fibras e gorduras boas que vão te deixar saciado. Quando você chega lá, você não vai sentir compelido ao comer só porque vai estar morrendo de fome. Também é bom estar preparado para as perguntas dos seus parentes nessa ocasião, né? Porque muita gente vai ver você não pegando a sobremesa, ou não pegando o arroz, não pegando a batata. E é claro, vão questionar porque afinal isso não é comum. E nessa hora você tem que se manter firme na sua posição, dizer que essa mudança é porque você acredita que isso vai te trazer mais saúde, vai fazer com que você emagreça, que você atinja o corpo que você quer, a saúde que você quer, e você vai tentar essa linha que você pesquisou bastante e está firme nessa decisão. Você vai tentar. Você agradece o que eles te oferecerem, mas diga que vai se manter low carb nesse dia. Colegas de trabalho ou de estudos. Imagina a seguinte situação. Você está lá na sua escola ou faculdade ou no trabalho e alguém chega lá com maravilhosas trufas ou pães de mel ou alguma outra coisa que você não pode ou não quer comer ou ainda querem chamar para todo mundo almoçar no McDonald's hoje. A solução para esse caso. Bem, nessa situação, quando vier em te oferecer, você pode simplesmente dizer não obrigado. É uma resposta polida e que é bem aceita. Você pode tentar explicar a sua mudança alimentar, falar que agora você está fazendo um tipo de alimentação e aquilo não vai cair bem, não vai te ajudar com seus objetivos. Claro, você se sentir confortável com isso. Ou simplesmente dar uma desculpa, como por exemplo, comi muito no almoço e ainda estou estufado, comi muito no jantar do dia anterior e ainda não me sinto com fome. São algumas coisas simples para você dizer e que todo mundo vai acabar entendendo. E continuando nesse exemplo do almoço de todo mundo no McDonald's, por exemplo, você pode simplesmente dizer que não, que você vai no rodízio mais tarde e que ele não está com fome agora, quer guardar um pouquinho de espaço para depois. Ou se for no McDonald's, você pode fazer algumas escolhas um pouco superiores à batata frita e refrigerante, como por exemplo, pedir uma salada lá. É claro que isso vai depender de você saber fazer as escolhas conscientes para a sua dieta e para os seus resultados. Mas o tempo todo é assim, não é mesmo? E mais importante do que tudo isso, se você for consistente, se você sempre diz não para comidas que não são saudáveis, seus colegas vão, depois de um tempo, começar a saber que você sempre diz não para isso, não parar de oferecer, ou vão começar a pensar em lugares onde todo mundo pode ir junto, onde vai ter opções mais saudáveis, como por exemplo, um self-service, que cada um pode pegar coisas tão saudáveis ou tão não saudáveis quanto quiser, ou algum outro tipo de restaurante com mais opções do que simplesmente comer pizza no almoço. Amigos, essa situação pode se assemelhar um pouco tanto com a situação da família, quanto dos colegas de trabalho. Por exemplo, você sai com eles para jantar e todo mundo fica se perguntando por que você pediu salada e não pediu hambúrguer, ou não pediu macarrão. Ou então, você vai no jantar na casa de algum deles e todo mundo se pergunta por que você não está comendo ou por que você está tirando o recheio da pizza e deixando a massa de lado. Ou ainda, vocês vão num barzinho e todo mundo se pergunta por que você não está tomando cerveja e comendo batata frita junto com todo mundo. Bom, nesse caso, como se trata dos seus amigos, você provavelmente vai se sentir mais à vontade em explicar a sua decisão de mudar a sua alimentação, e eles têm mais chance de entender e colaborar com o seu objetivo do que seus colegas de trabalho, quer dizer, você não tem tanta intimidade assim. Então, você pode optar por esse caminho de realmente contar que você está mudando a sua alimentação. E, novamente, se tem outras pessoas nesse grupo que você não tem tanta intimidade, você não se sente tão confortável em explicar isso naquele momento, você pode simplesmente usar uma das desculpas que a gente falou anteriormente para não ter que ficar naquela situação chata ou acabar aceitando sem querer. Então, você pode dizer que está muito cheio ou simplesmente que você não quer comer naquele momento. É claro que, no caso de amigos próximos, fica tudo mais legal, porque tem grandes chances deles se interessarem por essa abordagem alimentar que você está fazendo e até quererem conversar a respeito disso. Mas, em todos os casos, você sempre tem opções. Isso é importante de você se lembrar. Mesmo se você for no barzinho e não quiser comer a cerveja com batata frita, tem grandes chances de que lá tenha alguma coisa que seja mais adequada a uma dieta low carb. A gente já falou sobre como comer, beber, e se comportar em barzinhas num outro vídeo que a gente fala sobre várias situações em que você é obrigado a comer fora de casa, quando está viajando. O link dele está aqui na descrição também e também no cartão no canto da tela. Mas, só para resumir algumas opções. Nessa ocasião, você poderia optar por uma porção de algum alimento low carb, como porção de calabresa, uma tábua de carnes, uma tábua de queijos e para bebê, uma opção de bebida low carb, como, por exemplo, um vinho seco, seja ele branco ou tinto, uma caipirinha de destilado, vodka ou cachaça, sem ser adoçada, ou algum destilado como uísque ou gin, simplesmente com gelo. E, claro, se você estiver indo na casa de alguém, você pode levar seu próprio prato, de preferência uma porção maior, até para todo mundo poder provar e ver como é gostoso essa alimentação que você faz, não acharem que você é algum tipo de pessoa socialmente esquisita que leva marmita para a casa dos outros. E também, se você estiver em um restaurante, você pode pedir opções de acompanhamento diferentes de um prato low carb principal. Nesse caso, vai ter muitas redes de restaurante que você vai conseguir comer low carb e comer seu salado, seu assado ou o que for. feliz, sem ter que se preocupar com a opinião dos outros e ainda podendo desfrutar, é claro, da companhia das pessoas que você mais gosta. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. do Sr. Tanquinho. Obrigado.